Oi pessoal, meu nome é Luísa, eu sou graduanda pela Universidade Federal de São Carlos, meu curso é Licenciatura em Música. Hoje eu vou ensinar para vocês como faz e como toca o xequerê. O xequerê, para quem não sabe, é um instrumento de origem africana, que é composto por uma cabaça e uma malha de miçangas. Ele é um instrumento de percussão, tá? A gente vai fazer todo o processo, desde o início da cabaça crua, até o processo de invernizar e a construção da malha. Eu vou fazer tudo com vocês. Essa oficina, eu escolhi o xequerê porque ele é um instrumento que dá para ser tocado com os pais, com as crianças, só os adultos, quem quiser. É um instrumento de fácil manuseamento e é muito divertido fazer. Então, é para todas as idades e para quem tiver interesse em aprender. Então, vem comigo! Pessoal, lembrando que essa oficina foi proporcionada pela Lei Aldir Blank, junto da Prefeitura. Dito isso, vamos começar. A gente vai dividir em duas partes. Primeiro, a preparação da cabaça. A cabaça é essa frutinha aí, que vocês estão vendo, desse formato, com sementes dentro. E essa aí, ela crua. A gente vai usar ela, um bowl com água, um pincel, o verniz, uma serrinha de mão e uma colher, uma lixa, algo desse tipo para fazer a raspagem que você tiver na sua casa. A cabaça, você pode encontrar ela na internet ou até em loja de artesanato, em algumas você consegue achar. A gente vai deixar a cabaça de molho por 10 minutos, 10 ou 15 minutos, mais ou menos, para a gente limpar todas as impurezas dela e amolecer as sujeiras. Às vezes, elas vêm com bastante terra, algo do tipo assim. Então, por isso que esse passo é importante. Aí, eu já volto para mostrar para vocês. Depois de deixar a cabaça descansando de molho por uns 10 minutos, a gente vai com uma colher, com uma lixa, com o que você preferir, raspando todo o entorno dela, para remover toda essa pelinha, que deixa com esse aspecto estranho, esse aspecto feio, a nossa cabaça. Vocês vão ver que a hora que terminar, ela vai ficar com uma aparência bem de madeira mesmo. Esse passo demora um pouquinho, mas é importante você tirar tudo, com cuidado para não apertar muito a cabaça, senão ela pode ficar toda furada. Um furou o outro é normal de acontecer, então, por causa disso, tome bastante cuidado, mas, se acontecer, também não vai interferir no seu instrumento depois. Como vocês podem observar, ela fica com um aspecto muito mais bonito, muito mais brilhante mesmo depois, né? E agora a gente vai esperar secar, porque senão ela quebra inteira, tem que deixar secar bem. Você pode deixar ela no sol, ou em um papel, numa superfície reta, por alguns minutos, ou se tiver um tempo ruim, por algumas horas, até você achar que está seca o suficiente. Eu voltei com ela seca para vocês, que agora nós vamos abrir para retirar todas as sementes, e todo o conteúdo dela. É importante que essa parte você faça com uma luva, se você nunca manuseou uma cabaça antes, porque ela pode dar alergia em algumas pessoas. Então, se você não sabe se tem alergia ou não, coloque uma luva nesse passo. A gente fez já uma demarcaçãozinha, bem na base dela, e agora nós vamos serrar toda essa volta para retirar o que tiver aí dentro, de sementes. Importante, se você for uma criança, peça para um adulto fazer essa parte para você. Porque a cabaça pode ser bem durinha, como vocês estão vendo aí, leva um tempo para abrir, e pode acabar machucando. Então, sempre com adulto nessa parte, ok? Agora a gente vai retirar tudo de dentro, e tomem bastante cuidado, porque é importante que saia tudo mesmo, senão pode aparecer uns cupinzinhos por aí, e não é o que a gente quer. Inclusive, por causa dessa parte, que também serve o verniz. Além de deixar ela com aspecto mais brilhante, mais bonito, a gente evita cupim no nosso instrumento. agora, depois de serrar tudo, a gente vai vir com uma lixa para arrumar essas bordinhas tortas da nossa cabaça. Você pode usar uma lixa de unha em casa mesmo, ou alguma de artesanato, que é mais fácil, mas as duas dão certo. Agora que a nossa cabaça está limpa, vamos passar o verniz. Eu estou usando um verniz solúvel em água, mas você pode usar o que você tiver na sua casa. Só toma cuidado, porque tem alguns que acabam danificando o pincel depois. Esse, depois é só lavar com água e está tudo certo. Vamos passar bem em todo o entorno da cabaça, e é muito importante não deixar nenhuma parte branca, porque senão depois ela vai ficar aparecendo. Então espalha bem. É importante essa parte deixar secar bastante. A gente vai deixar ele aí por umas 4, 5 horas, pelo menos, até você sentir que o entorno dela ela não está mais melado, porque senão isso vai atrapalhar na hora da gente fazer a parte 2. Voltamos aqui com a cabaça seca, e para essa parte a gente vai usar um fio, e vamos fazer um trançado em volta da cabaça toda. A gente mede a base dela e faz uma trança. Para quem não sabe como trançar, você corta 3 fios do tamanho da medida da base da cabaça, sempre deixa uma folga, porque pode ser que você precise. Dá um nó na ponta, e vai passando a parte de baixo por cima, e novamente a parte de baixo por cima da parte que está no meio. E você repete esse processo quantas vezes for preciso até você terminar a sua trança. Legal dizer também, para você deixar os dedos de cima bem tensionados, para evitar que ela fique frouxa. É importante que ela fique bem apertadinha nessa parte. E a gente pode, depois que terminar o trançado inteiro, colocar um pouquinho de fogo na ponta, para juntar as extremidades. Mas, se você preferir, pode ser com um nó mesmo. Agora, nós vamos pegar vários outros fios, e medir o tamanho da cabaça, vezes 4. São fios bem compridos, porque depois, na hora que a gente for trançar, eles não podem ficar rentes, senão você vai ter dificuldade na hora de amarrar no final. A gente vai prender no entorno da cabaça inteira os fios. Importante dizer que os fios têm que ser em quantidades pares. A gente vai dar um nó neles, e com a mesma distância, pode ser a distância de um dedo, ou o que você preferir. Quanto mais longe tiver um do outro, mais fina vai ficar a sua malha. No caso, eu estou fazendo com um dedo de distância mesmo. E como vocês podem ver, toda a base dela vai sendo construída. É importante dar um nó bem firme, para que ele não fique balançando pelo fio principal depois. A hora que você estiver satisfeita com a quantidade de fios, e com a força que estão os nós, pode começar a passar as miçangas. As miçangas, você pode pôr da cor que você preferir, quantas você quiser. Agora, a gente vai juntar o fio de um dos nós com um fio de outro nó. E a gente vai repetir esse processo por toda a volta dela. Sempre juntando um fiozinho de um nó com um fiozinho de outro nó. Lembre sempre de escolher uma miçanga com o dobro do diâmetro do fio. Não façam igual eu fiz, que você vai ter muita dificuldade para passar nos dois fios juntos. Então, sempre melhor uma miçanga um pouquinho maior. Vai ser mais fácil de você conseguir manusear. Aí, terminamos toda a volta, e agora nós vamos fazer novamente a mesma coisa. No caso, eu vou usar as miçanguinhas verdes, mas você pode ou continuar com a mesma cor, ou pôr a cor que você preferir. Como vocês podem ver, a minha ficou assim. Eu fiz uma malha bem aberta porque era só uma demonstração, mas você pode deixar as miçangas mais próximas, que aí você acaba colocando mais. Agora, a gente junta todos os fios com uma boa folga, para a gente conseguir tocar. E vamos amarrar a ponta dele. É importante passar todos os fiozinhos para não soltar nenhum. Agora, vamos ver como toca o xequerê. O xequerê é um instrumento de percussão. A gente toca rodando a malha na mão ou puxando os fiozinhos todos para cima. Por isso que é necessário sempre fazer a folga. Dessa forma, o som sai. Quanto mais miçanga, o som fica mais potente quando você for fazer. Por isso que é importante sempre ter um número razoável de miçanguinhas. e esse é o nosso instrumento. Eu espero que vocês tenham gostado da oficina. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.